Tony, tem como abaixar um pouquinho o volume? Eu acho que a voz dele tá meio alta. Só, tipo, até o ponto de você ouvir. E aí, Rivotril? Ô, Rivotril! Eu acho que eu tô... Ih, acho que eu não tô no Discord, não. Nossa, isso foi bastante desnecessário da parte da moz... Ô, Rivotril, eu vou pedir pra você usar o TTS, cara, eu não vou conseguir ler. Nossa, eu não sei usar o poder dessa merda, cara. Eu teleportei pro outro lado do mapa. Não tá dando queda de FPS, mas eu coloquei tudo no mínimo. Mas, assim, eu acho que esse aqui é o melhor estado que eu já fiquei com o DBD até hoje, assim. Depois que teve uns problemas lá e tal, foi a melhor opção possível, tá, agora. Tá muito bom. Ah, mano. Tá menos ruim. Ah, gente, eu só vou perder essa partida só, velho. Ah, chega desses times, velho. Pelo amor de Deus. Se eu for pegar time que vai rushar a partida e terminar... Nessa velocidade, os bagulho, mano. Que isso. Pelo amor de Deus. Ah! Pelo amor de Deus. Tô jogando muito mal Saco isso Esse processador ele é bem fraco Ele tem 4 núcleos e 4 threads Ele tem 4 núcleos e 4 threads Cara, eu tô perdido, devia ter outro gancho ali Não, quer dizer, acho que não, não sei O que tem como mudar a velocidade das ventoinhas nesse notebook? Meu Deus, por que eu não tô achando gancho nessa merda? O que foi isso, cara? O que acontece? O que é isso? Não tô entendendo nada que tá acontecendo nessa partida Danilo, você parcelou um notebook, certo? Já quer de novo de pagar? Já Terminei sim, velho Já pensou em vender e montar um computador bom? Já, eu pesquisei bastante isso daí, cara, na verdade Teve uma época que eu tava tendo problemas Eu queria muito fazer isso Mas não compensa Esse note, pelo preço dele, que eu paguei, ele é muito bom Eu terei que gastar uma quantidade muito grande de dinheiro Pra conseguir ter o que eu tenho nele Ou melhor Eu pesquisei bastante isso daí, na verdade Tem o kit Xeon Danilo do AliExpress O que é isso? Pra pegar um PC por 2K O que é isso? 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 Com processador 8 núcleos, placa Maia e memória RAM 16 gramas. Dá pra achar por uns 600 reais. Você fala, dá pra montar um computador bom com 600 reais? Sério? Com 600 não, com 2 mil reais. Não tem medo de você não, meu parceiro. Não tem medo de você não, meu parceiro. Tomou, 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 tomou. O que é 600 reais? Isso é... Mas tem 2, gente, minha delícia! E aí, eu vou soltar a pontuaula. Eu falar oUNÇ papers Video. Deixa quieto, esquece o kit Xeon, vale a pena o Risen 55600 gramas. Esse processador é muito forte e ele tem uma placa de vídeo integrada. O que você faz com a atualização de seu página, dá para pensar em uma parada muito maior do que o meu empregado. A gente está falando da parte seu fácil do manifesto, da natureza do jogo. Quando você pensa na sua empresa, o manifesto, da aplicação só de um grupo, um e um, 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 outro, você já imagina. Você acha que o seu notebook tem cara de gamer? Tem, parece. Eu olhando para ele assim, parece um notebook gamer. Caca, vende por 5k. Dragadepta! Nossa cara, eu estava desanimadão na partida, consegui pegar o bagulho. Consegui a conquista na Steam dele. Nossa, deve ter sido por muito pouco que eu consegui. Danilo, vale muito a pena o Risen 55600 gramas. Eu estou achando engraçado o TTF falando gramas. Ah, meu Deus do céu. Dá para economizar bastante se tu montar. Horrível. Quem mandou esse horrível? Horrível.